Sabe aquela fumaça preta que sai de caminhões e carros mal conservados? Pois é, ela pode fazer tanto mal à saúde quanto o cigarro. Em São Paulo, a fiscalização multou 700 veículos e o valor é salgado. É só dar a partida que a fumaça preta toma conta de tudo. Gilvan, o dono da picape regular, foi autuado por emissão de poluentes e não se conformou em levar uma multa de R$ 1.400. Não quero nem falar mais, porque eu pago R$ 1.400. Para quê? Isso aí. Ele garante que não faz um mês que gastou R$ 2.000 para deixar o motor em dia. Paga a multa, né? Sem condições. Aí não dá, né? Também multado, Arthur disse que não sabia que o caminhão diesel estava fora de padrão. Mal sabia eu, né? Eu pensava que estava tudo correto e no fim estava irregular também. Na Blitz da Companhia Ambiental de São Paulo, foram inspecionados 40 mil veículos a diesel no estado. Os agentes fazem a inspeção de duas formas. Há visual com o uso desta tabela comparativa ou eletrônica com a ajuda desse equipamento, que mede a cor da emissão do motor a diesel. Quanto mais escura a fumaça, mais poluição. O Donizete, outro que levou multa, não concordou com a autuação. Meu caminhão não está soltando fumaça. Eu queria fazer o teste. Eu tenho certeza que não está soltando fumaça. Ele quis contra a prova, mas não teve jeito. O veículo foi reprovado por funcionamento irregular do motor, segundo as especificações do fabricante. Alguns motoristas infratores ficaram exaltados. Está funcionando o carro aqui. Eu quero ver que eles me multarem. Eu vou jogar a carga no chão aqui. A emissão da fumaça preta é responsável pelo agravamento de problemas de saúde pré-existentes na população e também pelo aparecimento de novas doenças. A cada ano morrem 3.500 pessoas só aqui na região metropolitana de São Paulo por conta da queima de combustíveis como o diesel. O diesel faz em menor escala o que o cigarro faz em grande escala para o indivíduo. Segundo o médico, o nível de poluição inalado pelos paulistanos é equivalente ao consumo de dois cigarros por dia para os moradores em geral e de quatro para quem passa o dia no trânsito. A chance de você pegar os vulneráveis é muito maior porque todo mundo vai fumar um pouquinho sem ter escolha.